Namastê Psiquiatras, psicólogos Pessoas que estudam essa área A cura ou não a cura Para a ansiedade Cara, eu estudo isso Estudo palestras, trato pessoas Há mais de 10 anos sobre isso A cura ou não Eu diria que a cura é você Que determina se existe cura ou não Por que? Cara, tem pessoas que querem estar doentes Sentem bem Sentem amadas Sentem bem em ser cuidados Sentem bem em chamar a atenção dos outros Tem pessoas que tem a necessidade De ter uma doença Então quando ela escuta que não há cura Cara, isso é maravilha Ela vai defender isso com unhas e dentes Tem pessoas que até querem ser curadas Mas Não veem métodos, não conseguem Acreditam somente que um remédio vai curar Ok? Remédio não cura nada Essa é a real das coisas Então acabam dizendo que não Não há cura Mas se você realmente é uma pessoa que está aberta Não se conformar com as coisas Está aberta a mudança Você busca Você não pode não ser Ninguém está totalmente bem o tempo inteiro Perfeito como uma água O tempo inteiro que se adapta a tudo Tem coisa que é uma resistência Mas você tem esse desejo no seu coração Você realmente gosta Você é aberto a mudança Você tem uma Uma gana de mudar De ver as coisas de uma forma diferente Cara, você pode ter certeza Que para você é a cura sim Ok? Minha resposta Se há cura ou não Para a ansiedade Em todo esse tempo de estudo Pesquisa Tratamento Eu diria aquela frase Que as pessoas estão usando bastante Hoje Não há cura porque não há doença Ansiedade não é uma doença Assim como a alegria Não é uma doença O medo não é uma doença A euforia não é uma doença Tristeza não é uma doença Isso são sentimentos Que as pessoas costumam ter Ok? Podemos viver sem? Sim, eu acredito Que uma pessoa iluminada Totalmente iluminada Pode viver totalmente sem Esses sentimentos Ok? Mas Eles não são considerados doenças Eles são apenas sentimentos Ok? Então Não há cura porque não é doença Agora Sem Esse sentimento se transforma em doença Sim, se transforma em quando? Quando a pessoa não consegue E trabalhar e para a escola Se relacionar com os outros Quando o corpo da pessoa Começa Entrar em crise Começa a se tremer Começa a passar mal Soa frio Começa a ter diversos sintomas Que a gente já sabe Ok? Aí sim Isso se transformou em uma doença Toda doença É um desequilíbrio Espiritual Mental Emocional E físico Ok? Então Todo esse desequilíbrio Resultou na doença Existe cura para doença? Sim Eu acredito que existe cura para todas as doenças Como? Equilibrando todo o nosso ser Se nós nos equilibramos Obviamente Curamos Só que O equilíbrio Ele é muito mais Do que você fazer uma meditação Do que você ter uma alimentação saudável Muito mais do que você ter hábitos saudáveis Fazer exercício E por aí vai O equilíbrio Ele está ligado a nós Mudarmos a maneira de pensar Porque se você tem uma mente desequilibrada Se você acredita que o mundo é de uma certa forma Se você tem uma visão de vida desequilibrada Não adianta Entende? A tua crença A tua maneira de enxergar o mundo Está te levando à doença E como eu falo na maioria dos vídeos Um mundo doente Ensinando e educando as pessoas Gera uma epidemia Que é o que está acontecendo hoje Ok? Então nós vamos Ter uma nova visão de mundo Ter uma nova visão de vida De como encarar a vida Para realmente ter um desequilíbrio E é isso que eu vou estar falando no próximo vídeo Ok? Então se você realmente Está disposto A mudar de vida A mudar a sua maneira de enxergar a vida Mudar a maneira de pensar Mudar a maneira de viver Cara, é óbvio que existe cura Você vai deixar esse sentimento desaparecer Vai fazer ele sumir da tua vida Ok? Porque ele é resultado de um desequilíbrio Agora se você quer um remedinho para isso Ainda que seja natural Não vai resolver Sinto lhe dizer Mas vai ser como você pegar um cachorro Ok? Raivoso, louco, descontrolado Não que você seja o cachorro Mas esse sentimento seria Tá? Você vai colocar aquele estrangulador Aquela enforcador Que tem uns pinos que espetam o cachorro Não sei se você já viu isso E vai sair para passear o cachorro O cachorro vai querer atacar os outros Você dá um tranco junto Deita, fica, rola Cara, o cachorro com a coleira vai fazer tudo Ok? Só que se você tirar a coleira O que vai acontecer? O cachorro vai sair feito louco E vai estar até pior Então, para quem fala que ansiedade é controle É porque está o quê? Domando essa fera A qualquer momento ela pode sair Agora, a cura não vem de você controlar Você começar a mudar um pouquinho a vida Isso não, não, não A cura ela vem quando nós mudamos completamente a nossa maneira de ver Ver Ver, viver e crer Uma mudança totalmente radical Ok? Há pessoas que não querem isso Ok? Então, eu recomendo vocês A seguirem Pessoas que dizem que não há cura Que há controle Porque essas pessoas vão te ajudar Agora, as pessoas estão na mesma frequência Na mesma vibe que eu Que realmente estão dispostas a essa mudança Tem até medo Às vezes tem receio Mas, cara, no fundo Por menor que seja Um desejo Está escondido Mas ele quer Isso Ele quer ver o mundo de uma forma nova Talvez nem imagina Que possa Mas só de ouvir isso Já está despertando algo no coração Cara, se inscreve no canal Mande e-mail Manda mensagem Eu respondo todo mundo que vem atrás Às vezes eu demoro um pouco, cara Porque eu recebo e-mail todo dia Mas eu te dou liberdade A minha página do Facebook Mentalidade Quântica No Instagram Mentalidade Quântica também E aí embaixo Tem o meu e-mail MentalidadeQuântica7 Arroba gmail.com Ok? Que nós vamos trabalhar isso Pra quê? Pra mudar a mentalidade Mudar a forma de viver O estilo de viver Cara, e aí a cura pra ansiedade A cura pra despersonalização A cura pra pânico Cara, a cura pra todos os sentimentos E a gente pode até trabalhar Que esse é o meu intuito do vídeo Não somente tratar doenças Mas sim trabalhar Pra uma iluminação das pessoas Ok? Eu não tenho uma responsabilidade Eu não acredito Que ninguém deve ter Essa responsabilidade De iluminar os outros Mas quando a gente começa A lançar alguns focos Alguns flashes de luz As pessoas começam a se despertar Dessa escuridão Doentia desse mundo E começam a ter um caminho Iluminado, ok? Então esse é o propósito Do meu canal Lançar como raios de luz Flashes de luz Pra que as pessoas Possam dar um estalo Despertar as suas vidas Tenha uma vida iluminada Ok? Bom Consegui até ser rápido Não falei demais Ok? Então Se você é desses valentes Desses dois Que não se conformam Com o sistema Querem sair do Matrix Te espero no próximo vídeo Ok? Se não Que você encontre Seu tratamento Pra controlar esse bicho aí E que melhore Esse é o meu desejo Ok? Namastê Good Vibes Tchau 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 Tchau